Leonardo Moura faz o levantamento na ponta direita, vai chegando o Fierro, David pediu, cruzou pro David! Gol do Flamengo! E é de David, número 9! Fierro, cruzamento perfeito, o David se antecipa ao goleiro e ao zagueiro, e sutilmente desvia pra estufar a rede do Rezende. David, quarto dele no campeonato, Flamengo 1 a 0.